Fala pessoal, beleza? Vamos lá, vamos tentar de novo, vamos ver se foi, se não foi, deixa o pessoal chegar por aqui pra gente começar a nossa live, acho que travou aqui, cheguei mais próximo aqui da anteninha aqui do roteador pra ver se melhora o sinal pra vocês, a Vânia, e aí, tá me ouvindo bem, Vânia? Comenta aqui pra mim saber vamos lá, vamos começar a nossa live de novo, do zero, pra ver se a gente consegue falar tudo que eu preciso falar pra vocês beleza? Então, muito bem, sejam muito bem-vindos a mais uma live, eu sou Arthur Ferreira, esse é o nosso canal Dica do Veterinário e hoje nós vamos falar um pouquinho pra vocês que querem aprender a cuidar da sua cadela por que é que a cadela apresenta tantos problemas uterinos? Quando é a melhor idade para castrar a cadela? Será que podemos castrar uma cadela nocio? E tudo mais, falando sobre reprodução canina, a gente vai bater um papo bem legal aqui com vocês, beleza? A Nauana chegando por aqui, Danuzia, Vânia, vai dando coraçãozinho isso aí coração, 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 vai dando joinha quem tá no YouTube muito bem, no final da live, como sempre, eu vou abrir para perguntas de vocês, beleza? Então, às vezes eu não respondo as perguntas de vocês agora, mas no final da live eu respondo a todas elas para quem ficar comigo até o final. Então, primeiramente, a Silvia chegando aqui, Luciana, Gedalva, Nauana, muito bem aí sim, coração, 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 coloque para mim aqui de que estado vocês estão falando, de que estado vocês são hoje eu estou na cidade de Barra Bonita, aqui atrás lá, vocês veem aqui atrás, aqui é o rio Tietê ali atrás, lá tem a Iclusa, bem bacana, a gente vai domingo lá fazer um passeio com toda a família vocês estão me ouvindo bem? Então, vamos lá primeiramente, digita 1 para mim, se é a primeira vez que você está assistindo uma live minha digita 2, se você já é assíduo, se você já assiste as minhas lives, se você já acompanha o meu trabalho e digita 3, se você já é aluno meu de algum dos meus cursos, beleza? Se você já é aluno meu ou membro do meu grupo VIP, digita 3 Luciana da Bahia, Danúzia do Espírito Santo legal, o pessoal está chegando ainda por aqui, vai dando coraçãozinho, comentando aí e vamos lá então, pessoal, primeiramente eu vou direto ao ponto, tá bom? porque a gente começou uma outra live aqui e caiu a conexão não segurou e por isso eu vou começar essa outra live não estou com tanta bateria no celular, por isso eu vou tentar dar uma acelerada talvez a live fique um pouco mais curta ou se não eu começo também do outro celular aqui e não tem problema, beleza? então, vamos lá primeiramente, os cães, eles têm duas funções específicas no nosso mundo, tá? primeira grande função é a função de sobrevivência segunda função é a função da reprodução quando nós trouxemos esses animais para dentro da nossa casa a gente tirou deles a necessidade de sobreviver portanto, eles na nossa casa, eles não precisam procurar casinha procurar um lugar para dormir eles não precisam procurar alimento não precisam ficar caçando eles não precisam ficar procurando lugar para se esconder da chuva ou do sol ou do calor porque eles já têm tudo isso a fácil acesso nós já damos essas condições para eles poderem viver bem, felizes e seguros então, hoje em dia, esse processo dessa humanização dos animais faz com que os animais não tenham a necessidade de sobreviver mais eles não precisam, não é um desafio para eles se manterem vivos então, só o que resta para eles é o instinto da reprodução o que é o instinto da reprodução? quando a gente tem um animal na nossa casa e a gente não castra esse animal ele vai permanecer com os instintos de reprodução que são desencadeados por conta dos órgãos hormonais os dois ovários, no caso das fêmeas e os dois testículos, no caso do macho esses órgãos, eles passam a vida toda produzindo hormônios e esses hormônios acabam tendo uma função na mente, na evolução no instinto desse cão em buscar um par em buscar um parceiro para que eles possam repercutir os seus genes então, no caso das cadelas e dos machos eles estão o tempo todo pensando de que forma que eles vão encontrar uma fêmea ou encontrar um macho para reproduzir e dos filhotes deles vão ser a descendência deles então, a cadela, ela procura sempre um macho que seja forte um macho que seja voraz porque ela quer que o filho dela tenha esses genes ela quer que o filho dela tenha os genes de um animal forte e saudável porque isso é o sinal de que esse animal pode ser um líder pode ser um macho alfa e vai dar sequência, com certeza, na prole então, a única chance que os animais têm e, na verdade, eu trago isso para mim na minha vida a única chance que nós temos para que a gente consiga ser imortal é o fato de você ter os seus genes passados a outras pessoas, a outras gerações ou as mensagens que você possa ter deixado então, para os animais, a sobrevivência deles a sobrevivência da espécie depende deles passarem esses genes a outros seres e isso acontece devido à reprodução só que, hoje em dia, nós vivemos em casas fechadas apesar de a gente viver em sociedade as famílias vivem separadas as pessoas vivem separadas cada um na sua casa cada um no seu território cada um no seu quintal e não existe um compartilhamento total de todas as coisas não existe aquela sociedade daquele... como era no tempo das cavernas como era na natureza desses animais onde eles caçavam juntos e eles moravam e dormiam juntos eles comiam juntos e eles migravam e iam para outros lugares sempre juntos hoje, nós vivemos cada um na sua casa então, por exemplo, quando vocês colocam para mim aqui a cidade que vocês estão falando a gente atinge através da internet pessoas do Brasil inteiro tem pessoas que assistem a gente aqui de vários outros países do mundo então, isso é o acesso que a internet nos dá para que a gente consiga chegar a várias pessoas os cães, como eles estão nas casas dessas pessoas fechados então, eles não têm a possibilidade de sair, de migrar, de procurar outros ambientes de procurar outros animais e ter relação com outros animais eles não têm essa possibilidade então, eles vivem reclusos no quintal que eles têm e assim eles levam a vida deles mas, eles permanecem com os órgãos reprodutivos íntegos, no caso, os úteros, ovários no caso das cêmeas e os testículos, no caso dos machos e, uma vez que eles estão produzindo os hormônios eles permanecem ainda com o instinto de tentar reproduzir nem eles mesmos entendem muito bem esse instinto nem eles mesmos entendem muito bem o que eles querem e por que eles querem mas, isso vem por conta dessa ação hormonal que acontece inteiramente de forma automática e eles não percebem e aí, o comportamento da sua cadela quando ela está próxima do cio e aí, para a gente começar as informações para quem gosta de anotar é uma informação interessante as fêmeas, elas entram no cio a cada 5 a 6 meses em média, a cada 5 a 6 meses uma fêmea entra no cio o cio é uma oportunidade para que ela possa ser mãe uma oportunidade para que ela possa emprenhar, ter filhotes ter cria e dar sequência nos genes então, a cada cio dela ela estaria apta a ser mãe e fazer uma gestação que dura em média 60 dias o período de gestação de uma cadela então, a cada 5 a 6 meses a cada 6 meses vamos colocar com regra a cada 6 meses a cadela entra em cio e a cada cio ela estaria apta a reproduzir uma cadela logo depois que ela dá a cria mais ou menos 60 dias depois da cria ela estaria apta ela entraria no cio novamente 60 dias depois dela dar cria ela entra em cio de novo estaria apta a reproduzir e ser mãe de novo e assim por diante e assim ela vai emendando uma cria após a outra é o que acaba acontecendo na natureza se você não castrar e por isso como poucas pessoas castram seus animais poucas pessoas tem essa noção esse conhecimento da importância e da castração aí essas cadelas elas ficam lá em casa as pessoas fecham elas restringem o acesso dela a outros animais e elas não cruzam elas não tem esse cruzamento não vão ser mãe não vão dar sequência nessa folha e então nesse quesito o órgão reprodutivo o útero e ovários eles acabam tendo uma função aleatória ela não precisa do útero e dos ovários e isso fica produzindo hormônio sem necessidade e aí você às vezes não entende o comportamento da sua cadela quando ela começa do nada a latir mais a mudar o comportamento deixa de comer fica mais prostrada abatida ou fica mais sensível chorona é porque ela está próxima de entrar no período do cio ou porque ela está durante o período do cio e ela acaba farejando ela sente os ferormônios de machos ao redor ou ela tenta liberar esses ferormônios para atrair machos só que como ela vai atrair um macho se ela está na sua casa se ela está lá reclusa no seu quintal no seu apartamento não tem jeito não tem como e aí ela produz hormônio esse hormônio acaba ficando sem função sem uma 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 ação real né ela produz hormônio ela prepara o órgão dela para reproduzir e acaba que nada acontece ao longo de algumas vezes que isso acaba acontecendo essa cadela chega ao ponto de começar a desenvolver problemas reprodutivos do tipo de uma mucometra uma piometra tumores de mama de útero de ovários que vão acontecer fatidicamente fatalmente em alguma fase da vida desse animal vai acontecer ela vai ter uma doença como essas em alguma fase da vida dela se ela não for castrada por quê? porque na natureza os cães vivem muito pouco tempo na natureza eles não chegam a fase idosa eles morrem muito antes porque o ambiente natural é muito hostil e hoje na nossa casa eles não tem que passar por nenhum tipo de problema porque eles já tem casinha tem a mantinha tem cobertor tem a casinha tem comida disponível tem água disponível eles não precisam se esconder de chuva não precisam se esconder do extremo calor e então é muito fácil a vida de cão hoje em dia coisa que não era antigamente então na natureza um cão vivendo dessa forma ele não chegava aos seus 6 a 7 anos e hoje a gente tem animais aí em casa vivendo 12, 14, 16, 18 anos por quê? porque eles tem outra qualidade de vida outras oportunidades e viverem muito bem felizes e saudáveis e por isso a castração acaba sendo muito importante porque a gente evita esses problemas que na natureza não dava tempo de acontecer na natureza o animal se desgasta demais quando ele vai tendo uma reprodução atrás da outra a cada cio ela reproduz a cada cio ela cruza com o macho a cada oportunidade ela cruza e ela vai ter filhotes e isso vai desgastando demais uma cadela e hoje em dia isso não acontece então esse é o principal indicação da questão da castração deixa eu ver o que vocês estão falando aqui cadê aqui vai dando coraçãozinho hein gente pelo amor de Deus me apoia aí tô aqui parando meu tempo pra vir aqui dar conteúdo pra vocês eu castrei a minha cadela pois se tivesse filhotes iria ficar com todos pois mora em apartamento aí não tem como fazer isso optei por castrar até porque ela teve um câncer de mama e gastei uma nota pois é Danúzia infelizmente essa é a realidade de muitas famílias de muitas casas tá só que o que muitas pessoas não percebem é que tem muita gente que castra apenas achando que o único benefício da castração é evitar crias e não os benefícios eles vão muito além do que simplesmente evitar crias tá então por exemplo igual no seu caso ela teve um câncer de mama ela já teve o tumor de mama quantos anos tinha sua cadela aí porque ou seja hoje em dia elas estão tendo problemas muito jovens né cada vez mais jovens porque ela já nasce com essa sequência porque já vem da mãe já vem da sabe da avó então esses genes essa possibilidade de problemas reprodutivos já vem vindo cada vez mais antecipada e por isso a gente bate tanto nessa tecla de castrar o quanto antes muitas pessoas ainda acham que você precisa tirar o primeiro cruza da cadela para poder castrar e não para você castrar sua cadela não precisa tirar cria nenhuma você pode castrar ela antes do primeiro cio sem ter cruzado nenhuma vez e esse é aí que você vai ter realmente o melhor benefício cerca de mais de 60% de chances de a sua cadela não apresentar nenhum tipo de problema nem reprodutivo se você castrar ela antes do primeiro cio entendeu tem outra cadela com 3 meses já estou programando para castrá-la com 3 meses boa muito bem exatamente minha bacia tem 11 anos ela já dormia muito depois que castrou ela dormia mais ainda então por que que essa questão do dormir porque na natureza então vamos lá até interessante boa sua pergunta aí porque acontece na natureza eles têm essas duas funções reproduzir e sobreviver então essa função de reproduzir faz com que as cadelas ou os machos estejam o tempo todo procurando uma situação para encontrar outros animais para fazer a reprodução então quando você tem uma cadela não castrada ela está no seu quintal mas ela está farejando no seu caso ela está no apartamento mas ela sente os ferormônios de pessoas que moram nos outros apartamentos de pessoas que tem outros cães em até 4 quarteirões em até 4 quarteirões tranquilamente ela consegue sentir os ferormônios de outras cadelas no cio de outros machos que possam estar por lá que não sejam castrados então por exemplo se a sua cadela ela não é castrada e ela entra em cio é provável que as cadelas dos vizinhos do andar de cima do andar de baixo cadelas do seu prédio comecem a entrar no cio na mesma época na sequência por conta dos ferormônios que ela libera ela estimula as outras cadelas a também entrar em cio entendeu e os outros machos que estão nesse ao redor cara eles vão ficar doidão vão ficar louco porque eles vão querer reproduzir eles vão ficar louco e quantas pessoas eu não vejo que ficam doidas 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 nesse período a cadela no cio e tem o macho do vizinho que está lá que não é castrado a cadela fica doida e o macho também fica doido e é nessas horas que as pessoas ficam desesperadas para querer fazer a castração quantas vezes eu não recebia na minha clínica pessoas doidas para querer fazer a castração do animal por conta dela estar no cio e aí até gravei um vídeo esses dias para postar no canal exatamente sobre isso pode castrar será que pode castrar uma cadela que já esteja no cio e a minha resposta é sim mesmo no cio é possível castrá-la existem alguns inconvenientes na realização dessa cirurgia por exemplo uma cadela que seja castrada durante o período de cio essa cadela ela sangra mais durante o procedimento cirúrgico durante cada vez que essa cadela entra em cio ela tem uma baixa imunológica então a imunidade da cadela ela baixa consequentemente ela dificulta um pouco mais a cicatrização a recuperação pós cirúrgica de uma cadela que tenha sido castrada durante o período de cio mas é melhor você castrar a sua cadela durante o cio do que você acaba tendo uma cria indesejada do que você acaba tendo que depois cuidar de filhotes que você talvez não tenha condição não tenha espaço não vá cuidar adequadamente que são filhotes que acabam sendo depois abandonados maltratados por tantas famílias por tantas famílias do Brasil inteiro no Brasil a gente tem milhares e milhares de animais abandonados e maltratados por quê? por conta disso as pessoas não castram aí acabam acaba ocorrendo o descuido porque cara quando o cachorro quer ele dá um jeito quando a cadela quer ela dá um jeito de escapar ela dá um jeito de sair ela dá um jeito de fazer o que for para conseguir reproduzir e já vi animais fazendo as coisas mais loucas que vocês imaginam cachorro cruzando pela grade cachorro pulando porta quebrando porta pulando portão se enroscando em grade de portão para tentar reproduzir com outras cadelas deixa eu ver o que vocês estão falando aqui minha baceta tem 11 anos ela dormia muito então ah é até estava comentando exatamente sobre isso então o cão ele está o tempo todo procurando uma forma de reproduzir e quando a gente castra ela não tem mais essa necessidade ela fala cara eu não preciso mais cruzar eu não preciso mais reproduzir então para ela é uma tranquilidade ela falar assim poxa ela não tem mais aqueles hormônios explodindo na cabeça dela de tempo em tempo por exemplo vocês sabiam que a cadela sente cólica uma cadela no período do cio ela sente cólica muito parecida com a cólica feminina porque os hormônios que a cadela produz são os mesmos que a mulher produz então no período de pico desses hormônios a cadela ela sente uma náusea uma cólica fica muito pior do que a mulher sabe por quê? porque a quantidade de hormônios que uma cadela produz é muito maior que uma mulher porque a mulher ela tem o ciclo menstrual porque menstrual porque acaba correndo todos os meses então a mulher ela tem o ciclo menstrual ela entra ela produz os óvulos ela gera óvulos para que ela possa reproduzir todos os meses a cadela não a cadela acontece a cada seis meses e esse ciclo estral que a gente chama ele é muito mais forte a quantidade de hormônios que a cadela produz nesse período do estro é muito grande é muito maior e aí por isso essa cadela sente cólica também e como ela quando ela não é castrada quando ela não é castrada ela vai preparar o órgão para fazer reprodução quando você castra ela não sente mais isso então para a cólica para aquele desconforto para aquela sensibilidade não entra mais naquela baixa imunológica ela não tem mais aquela depressão aquela apatia aquela sensibilidade ela fica muito mais tranquila por isso que uma cadela castrada ela diminui a agitação porque muito da agitação que uma cadela tem quando ela não é castrada essa agitação que a cadela não castrada tem é a procura por macho é a procura por ela fareja o feriormônio masculino ela está farejando o tempo todo o feriormônio do macho ela está o tempo todo exalando o feriormônio dela para avisar que ela está no cio avisar que ela vai reproduzir para procurar um parceiro e tal quando ela não está mais no cio quando ela foi castrada ela não fica liberando mais esse feriormônio ela não fica mais farejando e procurando macho ela está na dela está de boa está tranquila e por isso ela acaba ficando muito mais tranquila e alguns animais ficam realmente mais quietos mas não quer dizer que a sua cadela a minha cadela era super alegre corria para lá e para cá e agora ela está quieta não a castração ela não muda em nada nem o temperamento nem a índole do cão um cão que é agressivo ele vai continuar sendo agressivo um cão que é que é de guarda ele vai continuar sendo de guarda um cão que é que é ativo ele vai ser ativo um cachorro que é brincalhão vai continuar sendo brincalhão ele não muda em nada a única coisa que muda é a libido o interesse pela reprodução é o desejo em reproduzir que isso sim vai acabar diminuindo e isso realmente vai ajudar esse animal e por isso algumas pessoas falam ah ela está mais quieta porque é lógico agora ela não fica mais latindo no portão para qualquer macho que passa agora ela não precisa mais ficar avisando o quarteirão inteiro que ela está no cio entendeu é isso que acaba mudando a castração de filhotes precisa também fazer mastectomia não a castração não tem nenhuma relação com a mastectomia mastectomia para quem não sabe é a remoção das mamas a mastectomia ela é feita apenas para animais que tem algum tumor na mama então quando o animal tem um tumor na mama a gente dentro da medicina a gente não recomenda que você faça a retirada apenas do tumor a gente faz a retirada do órgão completo então se tem um tumor em uma mama a gente faz a remoção de toda a cadeia mamária para evitar a volta porque é praticamente certo se teve tumor em uma mama vai dar tumor na outra mama se teve tumor no lugar vai dar depois então não adianta a gente fazer a retirada de apenas um tumor se você tirar uma vai aparecer a outra e isso é fato então por isso que a gente faz a mastectomia quando aparece um tumor entendeu mas a castração não a castração é a retirada dos dois ovários das trompas e do útero da cadela então não retira as mamas é certo castrar e outro primeiro? sim assim que acontece vamos lá tudo o que vocês quiserem saber tudo o que vocês forem pesquisar vocês vão encontrar pessoas falando os dois lados então a gente sempre tem os dois lados da moeda de todas as situações então quando a gente coloca ciência coloca estudos em questão você sempre vai encontrar pessoas apoiando totalmente a favor da castração antes do primeiro cio e você vai encontrar pessoas que são totalmente contra a castração do primeiro cio eu indico recomendo e faço a castração antes do primeiro cio tá então pra quem acredita em mim quem confia em mim quem gosta de mim segue as minhas recomendações mas vocês vão encontrar veterinários aí na internet falando que não recomendo que não indicam a castração antes do primeiro cio e cada um vai ter os seus poréns tá eu tenho a minha experiência ao longo dos meus anos e a prática que eu tinha com quatro clínicas veterinárias mais de duas mil consultas todos os meses e os resultados que eu tive atendendo os meus pacientes então é o meu resultado agora tem pessoas que tem os seus resultados acreditando que não deve castrar e tem as suas desculpas existem alguns pontos que eu também concordo existem outros que não mas eu acho que no final no meu balanço os benefícios são maiores castrando antes do primeiro cio do que não castrando entendeu deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui quem mais chegando aqui pessoal vocês estão me acompanhando ou não coloca pra mim aqui digita cinco se vocês estão me acompanhando aí dando coraçãozinho isso aí minha cadela foi castrada porém a veterinária deixou um pedacinho do ovário e ela continua entrando no cio sei que não vai ter filhotes porém fico com medo do câncer no futuro pois é Silvia isso realmente é um grande desconforto isso é um grande problema que nós temos infelizmente acaba acontecendo de certa forma comum em todo o Brasil muitos animais acabam mesmo castrados acaba ficando um resquício de ovário lá infelizmente isso é um erro médico e aí esse animal acaba enfrentando ainda problemas o dono acaba enfrentando problemas porque a cada cinco seis meses a cadela apesar de ser castrada o ovário ainda libera o hormônio e essa cadela vai acabar liberando os seriormônios avisando pra todo mundo que ela está no cio e isso é um desconforto pro dono pro dono é um desconforto ela não vai ser castrada ela não vai ser mãe ela não vai reproduzir mas é realmente um desconforto e no futuro isso pode sim se tornar um tumor isso pode se tornar realmente uma piometra de coto a gente chama o coto uterino que ficou ali ficou um pedacinho do útero é o que sobrou e esse coto uterino permanece lá e pode acabar inflamando virando uma inflamação futura eu dependendo do caso dependendo do animal da saúde desse animal acabo recomendando fazer um ultrassom e fazer a cirurgia pra retirar esse resquício do ovário que possa ter ficado eu acabo achando que em muitos casos acaba sendo benéfico e favorável deixa eu ver quem mais aqui se tem perguntas pra gente continuar nossa live travou novamente ô louco aqui não aqui tá normal agora alguém mais confirmar se tá tudo bom ou não tem que trocar ração de filhote depois se for castrado entre 5 e 6 meses não não é necessário você fazer a troca da ração você não precisa trocar a ração você precisa simplesmente adequar a quantidade porque o que acontece um animal que não é castrado ele tem um gasto de energia então vamos tentar medir esse gasto em calorias quantas calorias o seu cão gasta de energia todos os dias sem ser castrado entendeu qual é o nível de atividade física que o seu cão tem todos os dias sem ser castrado então esse animal ele tem um nível de gasto de energia eu tenho que fornecer alimentação pra ele proporcional ao gasto de energia então tem animais se a gente for seguir a recomendação do fabricante que vem lá no verso da embalagem se eu for seguir aquela recomendação o fabricante recomenda 100 gramas e eu dou exatamente as 100 gramas pra ele vão ter animais que tem um gasto de energia maior do que a média dos animais ou seja esse gasto adicional a média não foi calculado pelo fabricante ele fez uma média da maioria dos cachorros comem isso e é o que necessita comer essa ração só que alguns animais que são mais agitados eles mesmo comendo aquela quantidade eles sentem falta de energia eles estão com fome e eles estão no peso correto então pra esses animais eu preciso aumentar a quantidade de ração que o fabricante indica eu preciso aumentar aquela quantidade pra nutri-lo adequadamente não deixá-lo com fome dar mais condições de energia pra ele sem dar condições pra que ele possa ter sobrepeso só que o contrário também existe que são os animais que tem um baixo gasto de energia e você dando a quantidade recomendada pelo fabricante é muita ração pra ele porque ele não gasta aquela energia se ele não gasta a energia que você forneceu na alimentação o que vai acontecer ele vai acumular essa energia na forma de gordura e aí seu cão começa a ganhar peso mesmo sem ser castrado você dando a quantidade recomendada pelo fabricante quando você castra um animal e você está dando uma quantidade você está dando por exemplo 100 gramas de ração pro seu cachorro e você castra o seu cachorro é normal e natural que ele diminua o gasto de energia porque ele não precisa mais ficar farejando fêmea no cio ele não precisa mais ficar procurando macho pra reproduzir ele não tem mais essa necessidade de reprodução então é normal que qualquer animal que seja castrado ele vai diminuir o consumo o gasto de energia dele então se você continuar dando a mesma alimentação que você dá pro seu cachorro depois da castração a mesma ração que você dava antes de castrar e você dá depois de castrar você vai ter problema você não precisa trocar de ração você não precisa trocar a ração você simplesmente precisa adequar a quantidade você talvez precise diminuir um pouco pra adequar ajustar e eu ensinei isso em uma outra live é uma outra live que eu ensinei e falei sobre perda de peso como emagrecer um cachorro se vocês não assistiram assistam lá tá no youtube ainda assistam lá como emagrecer um cachorro e aí lá eu expliquei essa questão de análise do score corporal existe um número de 0 a 5 que você mede no seu cão qual é o score corporal ele tá no peso adequado ou não se ele estiver no peso acima eu preciso reduzir se ele estiver no peso abaixo eu preciso subir mas manter ele nessa linha e aí não tem regra pra você seguir de quantidade ou mesmo troca não precisa trocar de ração não precisa comprar nenhuma ração específica ração pra cachorros castrados e tal isso não é necessário entendeu mas você simplesmente tem que adequar a quantidade deixa eu ver pessoal aqui chegando se o Dênia Correia Geleca Leleca a castração pode ser feita em cães de idosos sim pode ser indicada como é que você faz pra você escolher se você pode fazer a castração no seu cão ou não exames então o primeiro passo pra você saber da saúde do animal é você fazer exames um hemograma mais um perfil renal mais um perfil hepático então você faz uma análise da função no rim e da função no fígado do seu cachorro com isso você vai ter a total resposta pra saber se o animal está saudável ou não não tem essa de ah meu animal idoso não pode castrar cara não não é isso o que manda é a saúde do corpo dele se o rim e o fígado estão funcionando bem o coração tá batendo normal cara pode castrar eu já vi a gente já fiz na clínica minha clínica eu já fiz cirurgias de animais com 18 anos tranquilamente não é a idade que conta o que conta é a saúde é a funcionamento dos órgãos tem animais que com 4 anos já estão todos detonados aqui o pessoal não cuida da alimentação entope bicho de petiscos o coração está tudo cheio de gordura entendeu obeso vai ficando cardiopata tem animais que com 4, 5 anos estão todos detonados e tem animais com 18 anos que são super saudáveis entendeu então não é a idade que vai dizer que você pode ou não pode fazer a cirurgia entendeu nem de castração nem de tartarectomia é a saúde tá é a saúde do animal saúde dos órgãos funcionamento dos órgãos então não tem uma idade limite para você castrar qual o motivo de alguns cachorros ficarem lambendo as patinhas bom isso aí não seria o tema da live de hoje tá Paloma mas a gente vai fazer uma live específica sobre isso também qual anestesia é boa injetável ou inalatória tanto os cachorros de raça quanto para as cadelas Kátia a anestesia é o seguinte não tem assim qual é boa e qual não é o que é bom para um pode não ser bom para outro o que manda mesmo é essa saúde dos órgãos como eu expliquei para vocês se o seu cão o rinho está funcionando bem o pulmão está funcionando bem qualquer anestesia vai ser boa porque vamos supor eu estou fazendo essa viagem por todo o Brasil e a gente está fazendo esse rolê por todo o Brasil conhecendo várias regiões e a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas com vários veterinários com vários donos de cães e eu vejo que existem cidades muito pequenas que não existe anestesia inalatória não tem um profissional ou um veterinário que faça anestesia inalatória entendeu então não tem como eu falar para vocês a anestesia inalatória que é a boa é a melhor se na sua cidade não tem se na sua região talvez não tenha entendeu então é inviável então assim existem muitas eu já fiz muitas cirurgias injetáveis antes de eu ter o aparelho de anestesia inalatória eu fazia tudo injetável e estava certo tudo funciona tudo rola bem só que existia um perfil de animais que não tinham saúde suficiente para que eu fizesse essa anestesia injetável então alguns animais eu recusava eu falava olha para mim fazer a cirurgia do seu animal tem que ser inalatória e aí eu chamava um anestesista de fora que tinha um aparelho para poder fazer a anestesia de forma mais segura então assim a injetável é boa funciona bem para animais que são saudáveis alguns animais que tem problemas cardíacos que tem problemas renais talvez ela não seja tão indicada e a gente possa ter uma anestesia um pouco mais segura tanto para macho como é um procedimento muito mais rápido é um procedimento muito mais simples para macho a maioria dos dos veterinários fazem apenas a anestesia química para macho anestesia química porque quando o animal macho ele tem algum tipo de problema de saúde quando o macho tem algum tipo de problema de saúde nós fazemos uma anestesia local porque o testículo do macho está ali já está exposto está em uma forma muito fácil de você encontrar então o macho é muito mais fácil a cirurgia então muitas vezes a gente faz uma sedação e faz a anestesia local e o macho não sente nada não dá para fazer a anestesia tranquilamente ali então dá para fazer a anestesia local e faz esse procedimento agora para a cadela é um procedimento invasivo ainda assim por exemplo a gente fala da mulher quando a mulher vai fazer cirurgia ele fala tem que fazer a RAC já tomei a anestesia RAC alguém já viu falar ou já tomou a anestesia RAC então o que acontece na cadela nos animais a gente também faz também existe a anestesia RAC a gente faz o bloqueio ali na medula e o animal não sente nada dali para baixo da cintura para baixo então na cadela funciona também e aí questão do veterinário que tem a prática que sabe fazer do anestesista entendeu e você utilizando a RAC utilizando a anestesia local você diminui a quantidade do anestésico intravenoso você diminui a quantidade do anestésico ao meio do inalatório entendeu então é um benefício são técnicas cirúrgicas técnicas anestésicas que são utilizadas para cada um do tipo de paciente um paciente que é de maior risco ou um paciente que é de menor risco entendeu verificar se ficou um pedaço de ovário após a catração então eu vou mandar fazer o ultrassom para os meses passado tinha um gato com dano no meu caso entendi dá uma olhada pode ser interessante sim qual anestesia usar para cachorro raça injetar então essa questão da raça o que acontece da raça a única coisa que algumas que teria uma maior indicação de inalatória é para os animais que são braquicefálicos mas assim sinceramente cara eu acho uma besteira porque todo animal vai ser igual o braquicefálico é lógico ele tem uma possibilidade a mais de ter algum tipo de parada respiratória alguma possibilidade mas assim eu não acho que eu acho que todos os animais vão ser tratados como iguais entendeu não tem essa de você falar ah mas é braquicefálico vou fazer inalatória ah mas não é de risco cara não é eu já fiz anestesia injetável em pang já fiz anestesia injetável em bulldog e não deu nada entendeu a gente tem a gente tem que ter conhecimento você tem que ter prática você tem que ter experiência você tem que ter jogo de cintura para saber lidar com algum tipo de problema ah deu uma parada tá beleza deu parada mas se eu tenho tubo traqueal para poder entubar o animal para poder pôr ele para respirar se eu tenho oxigênio não vai ter problema entendeu só que assim se você tem noção tem conhecimento do que você vai fazer não é para ter medo entendeu independente de ser braquicefálico independente da raça independente do porte independente de nada nada vai impedir você de fazer o procedimento certo e correto quando você tem conhecimento o vento é forte contra o áudio pois é eu estou aqui na beira do rio realmente eu esqueci o meu fone lá dentro mas espero que vocês tenham conseguido vocês estão conseguindo me ouvir ou não digita 6 para mim quem está conseguindo me ouvir pessoal quem tem mais dúvidas manda aqui para mim tá bom para a gente poder bater um papo então os mitos deixa eu tentar lembrar aqui quantos dias ao castrar o cachorro tem que ficar em repouso isso aí Kátia depende muito de cada veterinário cada veterinário tem o seu protocolo cada veterinário tem a sua a sua conduta o som está bom Paloma não entendi o que vocês disseram 6 6 beleza tá bom tá legal tá meio lindo então beleza ah sim então tá bom então o que acontece o repouso ele depende muito de cada veterinário tá os machos por exemplo como é uma cirurgia praticamente não invasiva então os machos a gente não tem muita coisa de repouso a gente faz o repouso aí uma semana e tá de boa 5 dias e o cachorro tá normal do jeito que ele foi fazer a cirurgia do jeito que ele foi fazer a cirurgia ele sai e tá tranquilo tá agora as fêmeas depende do porte o tamanho da cadela isso influencia para que a gente possa dizer que ela precisa de mais repouso ou que ela precisa de menos repouso entendeu o tamanho dessa cadela muda uma cadela de grande porte ela tem que ficar mais tempo de repouso uma cadela de pequeno porte menos tempo de repouso e aí tem a questão dos pontos existem muitos veterinários que fazem a castração com aquela técnica que a gente chama técnica do gancho onde o tamanho da incisão o tamanho do corte que é feito na cadela é muito pequeno então o maior a maior precaução do repouso fala Héride tudo bem boa tarde seja bem-vinda Héride membro do nosso grupo VIP presente conosco aqui sempre muito bom tê-la presente então o tamanho do corte depende muito da técnica que for utilizada quanto menor o tamanho do corte também vai ser mais rápida a cicatrização e menor o período de repouso necessário para esse animal para que ele possa para que ele tenha que ficar recluso quanto maior o porte do animal e o veterinário utilizar maior tamanho da incisão maior tamanho do corte com certeza o repouso também vai ser maior por que do tamanho da incisão por que do tamanho do repouso porque o que muda é exatamente a movimentação um cão que seja muito ativo pega aí um labrador por exemplo fala Lairon beleza seja bem-vindo aqui obrigado pelo apoio então um cão que tenha muita que faça muito movimento que sai correndo que queira subir descer pular morro as coisas esse cão ele tem que ficar em repouso ele tem que ficar num espaço restrito num espaço pequeno porque a movimentação estica a linha aqui da barriga onde ele fez os pontos e aí vai é musculatura cara na barriga tem músculo se vocês passarem a mão tem o pessoal que tem a barriga pessoal aí das academias tem a barriga de tanquinho ali paus gominhos você percebe que tem uma linha no meio né então quando monta lá os gominhos nas laterais da barriga e aquele a parte do meio então ali é naquela parte do meio que é feita a incisão e aí ou seja ali é a junção entre os dois músculos tá entre os dois músculos do abdômen então um animal pra ficar de repouso é pra ele não esticar esses músculos ele não pode pular não pode correr porque isso romperia os pontos internos da musculatura abdominal do peritônio e poderia dar uma evisceração quando rompe os pontos e você vê sair todos os intestinos todos os órgãos internos vão sair então o repouso ele depende do tamanho dessa incisão quanto maior for a incisão maior o tempo de repouso então eu por exemplo fazia a cirurgia de castração eu recomendava no mínimo 10 a 15 dias de repouso para tirar os pontos eu só dava alta quando eu já tinha tirado os pontos tá mas a minha cirurgia não era tão pequenininha eu tentava fazer o menor corte possível para tirar o útero mas eu não era tão pequeno agora tinha colegas meus que faziam essa técnica do gancho e a incisão deles era realmente muito pequena e aí o cachorro cicatrizava muito mais rápido tá então depende da habilidade do profissional da técnica que ele utiliza e o tamanho da incisão que ele fez para poder ter um repouso maior menor amo suas lives e linguagens simples que nos fazem entender melhor muito obrigado obrigado Leleca New York tem 8 anos e tem colapso de traqueia pode tomar anestesia depende do seu veterinário tá não é o tema da live hoje Helena mas a gente pode discutir sobre isso em outros momentos tá bom a minha Rottweiler no segundo dia já estava virada ruim fazer repouso pois é realmente é muito difícil porque o cão não entende ele não sabe uma técnica por exemplo olha só para você ver podem até parecer uma maldade tá mas muitas vezes eu não passava não prescrevia analgésico para os meus clientes para os meus pacientes por quê porque eu queria que o cachorro sentisse dor daí você fala nossa Arthur caramba que veterinário cruel pois é cara mas às vezes eu não prescrevia analgésico exatamente para deixar o cachorro sentir dor porque quando você está com dor você fica quieto você fica recluso e se você passa analgésico o cachorro não sente dor é aí que ele fala cara não tenho nada ele acha que ele pode tudo é aí que ele você quer sair pular correr brincar e fazer tudo e aí não tem ninguém que segura o cachorro e aí rompe os pontos o problema vai ser muito maior então melhor deixar o cachorro com dor uns 14 15 dias depois de recuperar tudo certinho do que deixar o cachorro sem dor e depois ele acabar tendo que fazer a cirurgia tudo de novo dando um pau lascado como eu já tenho de vários já tenho de vários 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 muitos animais castrados com evisceração não eu graças a Deus os meus pacientes sempre cuidavam bem e seguiam as minhas recomendações mas quando eu atendia muitos animais que eram castrados por outros lugares e tal e como a minha clínica era 24 horas eu atendia muitos animais pacientes de outros veterinários que às vezes não eram 24 horas deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui minha cachorrinha foi castrada faz 4 meses ao passar a mão na região foi feito os pontos cinto por dentro tem como se fosse um ponto durinho isso é normal? sim é normal Paloma aí depende dos tipos de pontos que foram utilizados na cirurgia no caso provavelmente um dos fios mais comuns de serem utilizados nessa cirurgia é o fio de nylon e o nylon ele não se decompõe o nylon ele não dissolve ele vai ficar eternamente ali na barriga do seu cão e aí você quando passa a mão você acaba sentindo esses fios de nylon ali no local então isso é normal não tem nenhum problema tranquilo não tem nada existe também um fio absorvível que pode ser utilizado e aí esse fio ele vai se decompondo ao longo do tempo o efeito bom é isso que não fica esse esse sobressalto você sentindo os pontos e existe o ponto ruim que esse ponto absorvível ele acaba inflamando um pouco mais ele acaba aumentando de volume fica um pouquinho mais feio no começo mas depois ele vai se decompondo alguns animais tem alergia ao fio absorvível outros não e o fio absorvível ele é muito mais caro do que o nylon então por isso muitos veterinários às vezes não gostam de utilizar e não utilizam o fio absorvível mas é uma questão de para quem quer castrar para quem está pensando em castrar é uma questão que vocês podem tentar discutir com o seu veterinário para fazer a escolha e para conseguir algo melhor mas tem que ver se é de confiança do seu veterinário se você vai querer se você gosta ou não e tal entendeu deixa eu ver quem mais aqui beleza e aí pessoal mais alguma pergunta ou não vai acabar a bateria do meu celular já já aqui aí vai encerrar a live aqui deixa eu ver pessoal chegando por aí pessoal então deixa eu até já pedir para vocês pô eu venho aqui com todo amor com todo carinho fazendo a live todos os dias para vocês isso só está acontecendo de segunda a sexta-feira geralmente das três às quatro das duas e meia às três mais ou menos mas todo dia de segunda a sexta eu venho aqui fazer a live para vocês então a melhor forma de gratificação de vocês é realmente colocando o coraçãozinho colocando joinha comentando e compartilhando quando vocês clicam aqui embaixo no aviãozinho e mandando para pessoas então se tem alguma informação que vocês gostaram se tem algo que vocês acharam que é interessante cara não seja egoísta não guarde só para você compartilha compartilhe com amigo compartilhe com o pessoal que gosta de cachorrinho que gosta dos animais no whatsapp e tudo mais que vocês vão estar me ajudando aí essa live ela não fica gravada aqui ela não vai ficar salva para vocês aqui então quem assistiu assistiu quem mandou pergunta mandou pergunta quem perdeu perdeu ela vai talvez ah não amanhã eu vou tentar subir ela hoje à noite para o youtube e aí ela fica disponível amanhã às 8h30 da noite ela vai ser postada no youtube beleza assim como hoje à noite às 8h30 da noite vai ao ar a live que eu fiz ontem a live de ontem foi sobre sinomose e a gente falou eu lancei a nova série quem aqui assistiu a live o vídeo novo o primeiro vídeo da série sobre sinomose que vai ao ar toda sexta-feira toda sexta-feira meio dia e meio tem a nossa live sobre sinomose tá a nova série que a gente lançou e as quartas-feiras está indo ao ar a nossa série sobre saúde bucal canina tá então não percam no youtube os vídeos novos que eu estou postando vídeos todos os dias com conteúdos super relevantes e agora estou fazendo no formato de série para ficar mais fácil de vocês acompanharem tem muitas pessoas que não gostam de vídeos muito longos e tal e por isso às vezes eu estou picando colocando pedacinhos menores para ficar mais fácil de vocês acompanharem e aí vocês assistem um vídeo por semana um vídeo por vez e aí vocês conseguem acompanhar e conseguem ver tudo deixa eu ver aqui o que vocês estão falando doutor a cadela castrada ainda pode ter a gravidez psicológica não tá a não ser que ela ainda tenha resquisto do ovário se ela tiver resquisto do ovário sim ela pode ter a gravidez psicológica porque a gravidez psicológica ela é desencadeada por conta dos hormônios liberados pelos ovários se ela não tem ovário ela não vai mais ter gravidez psicológica tá bom pode ficar com problema depois de limpar os dentes não é o tema da live de hoje rua rua Almeida rua Ju Almeida acho que é isso limpar os dentes não entendi sua pergunta também tem alguém que é meu aluno aqui fora acho que a Erid que está por aqui que é membro do nosso grupo VIP mais alguém aqui é meu aluno então até mesmo para fazer uma apresentação eu tenho vários cursos pessoal tenho vários cursos entre eles o meu curso principal é o Manual da Posse Responsável nesse curso eu ensino os 4 pilares para vocês cuidarem melhor dos seus animais então quer aprender a cuidar bem do seu animal quer saber se você está apto a ter um cachorrinho venha ser aluno o curso hoje ele está sendo vendido por R$37 vocês tem que me mandar um WhatsApp no meu telefone eu não consigo postar para vocês aqui se vocês puderem postar para mim aqui e eu fixo o comentário 1999 7566279 posta aqui deixa eu ver se eu consigo comentar aqui eu acho que não 1999 7566279 vamos ver se vai ah foi fixo o comentário então esse meu WhatsApp é para quem tiver interesse em ser meu aluno em comprar os meus cursos esse curso Manual da Posse Responsável ele está sendo vendido por R$37 mas quem está na live tem o cupom DESCONTÃO DESCONTAL sem o tio no final e aí você ganha 50% de desconto beleza? a gente vê aqui limpar o que? pode ficar com problemas depois de limpar os dentes limpar no veterinário não não entendi muito bem essa pergunta ainda o 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 não entendi sua pergunta tá mas o tema da live de hoje é sobre castração sobre reprodução canina sobre reprodução das fêmeas hormônios gravidez psicológica tumor de mama aspectos reprodutivos tá bom 50% calma lá calma lá descontal descontal exatamente assim que escreve é 50% de desconto tá bom isso aí quem tiver interesse me manda lá doutor manda aqui no WhatsApp você fala assim doutor Arthur assisti sua live eu queria conhecer o curso manual da posse responsável aí eu te mando o link e você coloca o cupom de desconto pra você ganhar o desconto 50% tá bom cara é um curso muito completo é um curso quem assiste é quem faz o curso a galera chora porque aprende a cuidar do cachorro e vê como é fácil você prevenir a doença dos animais como você pode evitar doenças 80% das causas de consultas veterinárias pode ser evitada se as pessoas tiverem mais conhecimento tá e vocês aqui já estão aprendendo muito vocês já estão de parabéns por estarem aqui pouquíssimas pessoas que tem animais realmente querem aprender a cuidar bem desses animais as pessoas nós somos seres egoístas a gente quer saber da gente cada um quer saber de você de si próprio quer dane-se o problema dos outros eu quero saber de mim não quero saber de nada nem do meu filho nem do meu amigo nem do meu cachorro quero saber de mim e vocês estão de parabéns de estarem aqui procurando informações para cuidar melhor dos animais de vocês tá bom vocês já são diferenciados por estarem aqui bom então é isso aí pessoal muito obrigado pela participação de todos amanhã à noite essa live vai estar disponível para quem está no youtube hoje à noite tem um vídeo novo também lá tá bom um grande abraço para vocês vejo vocês segunda-feira nossa próxima live estou aqui em Barra Bonita e quem estiver por perto posta a cidade para mim beleza? valeu